Eu fico no máximo e tenho que sair daqui Eu fico pro Marinho que ir pra trás Tá, vem, fica na sala 735, tem que usar o Marinho Que ele ficou te falar Eu quero ficar aqui não? Fica pior, fica melhor aqui Fica você aqui, fica lá São duas? Eu fico aí Senta aqui no meio Eu não te passei não Eu não te passei não Quem passa as informações Mas pra mim é um coronel É um exército E até o contrário que ele prevista o russo Eu sei Mas e ela Mas e ela Não, não Tudo bem? Entra aí por favor Obrigada 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 Eu sou uma honra muito grande Eu sou uma honra Eu sou uma honra Muito grande do senhor Estar nessa luta com a questão do Fábio Uma guerra não é presente Uma guerra no Rio de Janeiro Hoje a gente até recebeu a atualização de indícios do Frederic Do Frederic Não chegou advogado dele E isso não vai parar Daqui a pouco vai ser comigo Daqui a pouco vai ser com o Rodrigo que é outro colega Vai ser com a Juliana E o Ministério Público ele trabalha assim Um dia com 16 anos de Rio de Janeiro Já estou acostumada A gente trabalha lá já um cliente Já sabe assim Como que ele está Com a moda de operação Com a moda de operação Uma guerra com a das portas da questão do foro Que deveria ser uma coisa óbvia Mas não é Porque é o filho do presidente Na época foi o Flávio O filho do presidente da república E eu trabalhei isso dez meses Fui perseguida de todas as maneiras Para conseguir graças a Deus Dois votos a uma E o outro não vai ser feito que a gente vai manter O Ministério Público perdeu o prazo Perderam o prazo e não cabe reclamação Eles inventaram uma reclamação Perderam o prazo Tentaram culpar a outra pessoa Tentaram culpar a procuradora Todo mundo que deu algum parecer favorável Que se movimentou de alguma forma Que não seja contra ou não é favorável Porque ela entende que é o correto Está com três processos administrativos De voluntária me habilitei Só que não contrai nada Por exemplo, a gente vai procurar Se vai procurar, vai procurar Não vai achar nada Graças a Deus da UAB Então a gente tem o apoio da nossa instituição Para trabalhar Então a gente não é perseguido Nem de todas as pessoas Tem sido um dia pro granado A gente tem o apoio da nossa família Nós também não gostamos Tanto assim Respeitar o sigilo da divulgação Não posso falar É divulgação É um padrão com o personagem Não, mas tipo A gente tem que tomar A prerrogativa do divulgação É, mas nós conseguimos Que a UAB apoiasse a questão do Vitor E o Vitor E fizesse o AB a chocos E eles ainda nos permitiram Modificar o AB a chocos É, nós conseguimos Nós conseguimos Eu consegui fazer da minha maneira É E conseguimos também Outra vitória do TRF Mas nessa guerra Nessa luta Dessa maneira Então nessa E a gente começou A estudar Como que se deu A investigação do Flávio Que é uma investigação atípica De tudo que a gente levou na vida Eu já atuei Em alguns inquéritos Já foi nada ontem Tudo que acontece com o Flávio Nunca aconteceu Com nenhum parlamentar Em nenhum lugar Muito menos que o Rio de Janeiro E a gente descobriu coisas Assim, muito graves E chegou a conclusão Que o Rífero, o Flávio Foi encomendado É, né? O que acontece É que a gente começou Quando nós ganhamos do ADC E, enfim Quando o Flávio passa O caso todo pra gente A gente achou O que foi interessante A gente tem que se assenhorar Até como a Como dizem o Supremo A gente tem que se assenhorar Do processo inteiro E nós fizemos Assim, uma força-tarefa Pra gente ter noção De tudo que está acontecendo Não só daquilo Daquele ponto específico Mas desde o início Que é como a gente costuma Trabalhar em qualquer processo Então O que nós fizemos? Nós pegamos Um dos PICs E eu comecei a verificar Quando eu peguei O primeiro RIF Eu vi que havia Algumas particularidades Que não faziam sentido Estarem presentes Ali no RIF Por que? Esse é o relatório De inteligência financeira Que vem aquela listagem toda O PIC é o procedimento Do Ministério Público Para investigar O PIC é a investigação Do Ministério Público É E aí Eu falei Não Tem alguma coisa errada Aqui Porque O relatório de inteligência Ele é formado Do COAF Ele é informado Por algum sistema De informação Especialmente Pelo CISCOAF Que é um sistema Que vários órgãos Bancos Lojas Enfim Várias instituições Tem que informar O COAF E aí A partir disso Eles chegam A conclusão De que existe Movimentação atípica Que não necessariamente É ilegal E eles fazem uma análise Junto A Receita Federal Para saber Se aquela Movimentação É ilegal Ou apenas atípica Porque por exemplo Se eu comprar amanhã Um imóvel De 5 milhões de reais É atípico Mas pode ser Que seja legal Porque eu posso ter recebido Honorários Enfim E aí a Receita E o COAF Fazem uma análise Só que Eles têm determinados Eles declaram Quais são os sistemas De informação deles E algumas informações Que eu encontrei No RIF Eu falei Não são informações A grande coisa É que o RIF O RIF Ele pode ser espontâneo Feito espontaneamente Pelo COAF Ou encomendado Pelo Ministério Público Só que Esse RIF Da Forna da Onça Que tem aqueles 22 núcleos Em que o Queiroz Aparece pela primeira vez Esse RIF É declaradamente Que o RIF Espontâneo Feito pelo COAF Bom Primeiro que o COAF Não faz espontaneamente Um RIF Com 22 gabinetes Da forma que fez Eles nem eram algo O Flávio nem era Não Era tudo por conta Era por conta De uma outra operação Que era a cadeia velha E aí havia alguns deputados Então não fazia sentido Aquele RIF Estar daquela forma Que estava Eu comecei a pesquisar A gente tem assim A sorte na vida De ser muito De conhecer muita gente Poder Quando a gente Inora algum assunto A gente acaba Pesquisando o assunto Com as pessoas Que podem nos informar E nós Eu tive a certeza Eu achei Que o RIF fosse errado E eu fui me informar Se realmente o RIF estava errado Se aquele RIF realmente Não era um RIF diferente Do que ele deveria ser E aí o que eu percebi Que de fato Aquele RIF Não é um RIF Espontâneo Feito pelo COAF E que existem informações Por exemplo Tem uma informação No item 81 Se não me engano 80, 81 Que fala o seguinte Que Fabrício Queiroz Foram avaliadas Duas mídias Em que se percebe Que Fabrício Queiroz É motorista Do deputado Flávio Bolsonaro E o RIF fala de mídia Não existe Sistema de informação Para informar isso Não existe A gente trabalhar Essa informação Não, isso está errado Isso com certeza Absolutamente Está errado É Enfim E a gente É muito obsessiva Com as coisas que a gente faz Então não é por Claro Você não dorme Absolutamente Descobre alguma coisa Descobre absolutamente Voltada para eles E aí Aí o que que eu descobri É Aí o que que a gente Com essas pesquisas Que eu venho fazendo Acho que era um mês e meio Né Alessandra Foi O que que eu descobri É É muito É complicado Uma pessoa que é advogada De defesa Falar Imputar Conduta criminosa A outras pessoas Mas assim Pelos nossos clientes A gente faz qualquer coisa Não tem problema algum E o que que nós descobrimos Que existe Dentro da Receita Federal Especificamente No COGERE No COPEI Né Na Corregidoria E no Na Pesquisa Inteligência Que são dois Pelo que eu entendi até agora São duas faces da mesma moeda Né A Corregidoria funciona pra dentro E a inteligência funciona pra fora Existe uma organização Existe uma organização Que hoje eu entendo ser uma organização criminosa Que tem o objetivo de destruir desafetos e inimigos Quem são os desafetos e inimigos? Quem eles elegerem ou politicamente ou por questões financeiras Eu cheguei a verificar Que existe um deles Que eu não tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo Mas me parece que tem uma casa na Gávea Eu já tenho até foto da casa Uma casa que vale 15 milhões Alguma coisa assim Enfim A gente levantou com o preço E aí eu consegui verificar o seguinte Que todas as vezes que se tentou denunciar essa organização Outros órgãos Não os órgãos São dos estados da receita Mas Especificamente São pessoas que estão lá há 14, 15 anos Que se revelam E aí eles fazem Eles têm uma blindagem De diversas instituições Que instituições? Ministério Público Federal No Rio de Janeiro Um procurador específico Que hoje ocupa um cargo de chefia Ele é chefe, substituto Da Procuradoria da República no Rio de Janeiro Tem muita história da demissão Que eles poderiam entender Se não vão contar Mas tem a CGU Tem a AGU Imagina É como se eles aparelharam a República Para poder fazer esse tipo de coisa É basicamente o seguinte Os senhores estão sendo atacados pelo 5º Estudo do Escalão Porque eles têm acesso a essas informações A sua vida inteira Vocês acessam eles Eles olham o que interessa E vão ensinando para a imprensa Hoje o que apareceu do Fred Que fala dos valores que ele recebeu dos Estados Unidos Da Cristina Boni Inclusive a gente está no início agora No final do dia Que eu pedi à advogada Para poder equalizar o PIC do Flávio O que é que eles fazem? Eles lançam para a imprensa E depois disponibilizam para a viqueira É E aí A gente está no meu celular Deixando meu celular e lá fora eu mostro Aí eu fiquei A pirâmide sobre a vida do Frederico até É Já tem O que é que o risco do Fred está trazendo no PIC do Flávio Ele não é investigado Ele não guarda relação Da questão do Frederico ter recebido o honorário Se trabalhou ou trabalhou Lavou o dinheiro Que não tem nada a ver com investigação do Flávio Entendeu? São coisas completamente diferentes E aí Travem Eu tenho certeza que as mulheres são atrás por alguma coisa E travem E a gente também Eu entendo o seguinte É A gente não pode ter É Receio do que vai acontecer com a gente Das consequências Não dá para ter covardia Se você está atuando numa defesa Especialmente na defesa Então acredito até que se isso aqui vier à tona A gente vai ser bastante É Atacada Eu não tenho Eu pouco me importo O que que acontece? Eu juntei Eu fiz um pedido General Especialmente Para o GSI Porque É um pedido de averiguação Dos sistemas Dos sistemas de inteligência Que atendem a Receita Federal Mas o pedido precisa A averiguação precisa Feita pelo CERC Quando vocês pediram? Não, estou pedindo nada Estou trazendo hoje Estou comendo moscas Não Não, de forma boa Por que? Porque tem uma verificação Se eu jamais comeria moscas Que a sensação deles É invisível Ainda tem isso É O que que eu descobri aqui? Não, porque é normal Olha só o que eles fazem Eles instalam uma investigação Seja lá como for Tem duas formas em especial Ou por meio desses riscos simulados Criados Criados Externamente Para a Corregedoria Eles fazem denúncia anônima Externamente Eles vêm com essa história de RIF Tá? E aí quando você pega Ou a denúncia anônima E começa a investigação Ou o RIF Por conta do RIF Você começa a investigação Eles já começam A ter providências muito rápidas No caso, por exemplo Do Flávio No caso da Forna da Onça Vocês devem se lembrar Teve uma reportagem Da Folha de São Paulo Depois veio Um advogado E fez uma notícia Um crime Por conta dos imóveis Do Flávio Logo em seguida O Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Começou a investigar Isso não é o modo operante Do Ministério Público A gente conhece Eles não levariam Em consideração O negócio deles A minha tese É que eles fizeram A encomenda disso tudo Tá? E aí como é que Essas pessoas trabalham? Eles têm Todo funcionário da Receita Pode acessar Esses sistemas E cada um Conforme a sua hierarquia A sua escala de hierarquia Tem uma possibilidade maior De acesso normal Essas pessoas Até agora Eu sei de quatro Cinco pessoas Eles encomendaram Uma senha Que torna indetectável O acesso Feito por eles Sem a Master Sem a Master Eles chamam de Manto da Invisibilidade E aí Para você E por que isso é importante Para o caso do Flávio? Primeiro que o modo operante É igual Tanto para a corrigidoria Quanto para a inteligência Eles fazem a mesma coisa Só que Se a gente conseguir Se a gente conseguir provar Que eles fizeram Toda essa apuração E só depois Eles vieram com esse riff Espontâneo E por meio Dessas senhas invisíveis A gente consegue A unidade do riff Porque na verdade Como é que a gente consegue A unidade do riff Porque é tudo E isso Não tem nada Aí quando eu vi isso Eu mando um e-mail Eu falei assim Como que foi para eu Ter um encaminhamento? Não doutora Porque a gente trabalha assim não A gente trabalha assim não Como que o riff do Flávio Não entende Não entende Não entende Aí eu começo Por exemplo Luciana Porque essa pessoa não grata Na instituição do MP Claro Porque eu trabalho para desfazer Essas ilegalidades Que é todo dia O Flávio tem uma proporção maior Mas isso não é isolado Então quando eu comecei Por exemplo Perceberam Perceberam isso Aí não tem Não tem Na verdade aparece um riff do nada Do Flávio E começa a celebrar Na vida dele Buscar pensão Pesão de um Queiroz Do nada Do nada A verdade Só que em relação ao Flávio É um excesso Então o que que eu tenho Eu não tenho uma prova De que foi feito isso com o Flávio Qual é a prova possível De ser produzida? O CERPRO Ele produz Um relatório Eu até trouxe um aqui de exemplo Que é uma apuração especial É a apuração especial do CERPRO O CERPRO consegue levantar Todos os acessos que foram feitos Antes do início da investigação Chama a apuração especial do CERPRO Segundo o que me informaram A primeira pessoa que tentou fazer isso Que é uma pessoa Foi um sujeito Que eu até coloco algumas coisas aqui Para que fique mais fácil de compreender É Funcionário da Receita Que começou a falar o seguinte Olha só Eu faço o que você está pedindo Desde que você me mande um ofício determinado E a partir daí Foi feita uma perseguição E foi demitido efetivamente Quando ele foi demitido Ele começa a tentar divulgar E denunciar esse esquema Não só porque ele trabalhava Já no tal do SCORE 07 Que é o escritório da Corregedoria 07 Que é quem faz todo esse esquema Então Eles levam um ano Para conseguir essa apuração Porque se você consegue essa apuração Você consegue perceber Que muito antes do que eles declaram O Eduardo no especial Eles dizem ter começado a investigação Por meio de uma denúncia anônima E eles não começam A gente vê pelo coração especial dele Que um ano antes Eles já estavam pesquisando E eles não pesquisam Eles não pesquisam qualquer coisa Eles pesquisam Eles pesquisam todas as bases A quantidade de bases que eles pesquisam São bases que eu não conhecia Que eu não sabia Que eu não sabia nem que existia Isso é de uma pessoa qualquer A base é O que é que você consegue acessar Assim dele Essa pessoa Por um relatório simples Por um relatório que qualquer advogado pediria Esses acessos não aparecem Se você pede a apuração especial do certo Aparecem todos esses acessos Que foram feitos Ou seja Você demonstra Que não houve Uma investigação Como deveria ser feita É uma investigação Completamente ilegal Inconstrucional E passível De nuidade De todos os pontos Todos os pontos A gente consegue avançar Entende? Então nesse caso aqui Que eu trouxe Eu trago Eu mostro exatamente O que que acontece No caso desse Foi feita Uma denúncia sobre isso Quatro funcionários Quatro funcionários Da Receita Que foram alvos Dessas pessoas Eles pedem ao sindicato Dos auditores fiscais Eles fazem uma representação A partir dessa representação O sindicato O sindicato O sindicato Quer expulsar Essas pessoas Esses quatro auditores Ou esses cinco auditores Do sindicato Eles só queriam Expulsão do sindicato Por conta das condutas ilícitas Fica provado por A mais B Que eles partiam desse crime Um crime atrás do outro De acessos ilegais De perseguição De destruição De inimigos A partir do momento Que eles fazem isso O procurador da república No Rio de Janeiro Me faz uma ameaça Ao sindicato Determinando Ele fala Que é uma recomendação Não é uma recomendação Ele determina Ele exige Que o sindicato Pare a investigação Não só essa investigação Mas qualquer investigação Feita contra a regidoria Essa parte aqui Mais Assim Sob perna deles responderem Ensejará Se não parar Uma recomendação Mas se não parar Que a investigação imediatamente Contra essa cúpula da receita Ensejará O avizamento De medidas judiciais Cabíveis Em sentido de sua imposição E de promoção De responsabilidade Pelas violações ali Que vem a ser identificadas Pelos danos morais Procurador da república Falou de dano moral Causados A coletividade Inclusive Pessoalmente Contra os responsáveis Pelas apurações indevidas Levadas a efeito Pelo sindicato Que é um sindicato Que está exatamente lá Para coibir isso Contra servidores notados E órgãos da coibidoria Não é para fazer essa E nenhuma outra Seguramente Não pode me repetir Aí depois disso A AGU A AGU A AGU Ingressa com uma ação Contra o sindicato O juiz Aqui de Brasília Determina Que a União Saia do palativo E determina também A incompetência Porque é um absurdo isso E a AGU também Faz uma representação Contra eles Então assim É o seguinte Qualquer pessoa Que tem de chegar a esse grupo É perseguida por todos os lados E quando é essa peça? A manifestação do procurador Acho aí Novembro Novembro do ano passado Tem os quatro auditores Os auditores todos estão Então tem tudo aqui A gente tem uma sentença Do Itachilo inclusive Do Itachilo Que é o Estilo advogado do Queiroz E ele determinando Uma apuração especial do certo E lá Ele consegue detectar Isso é extremo Ele não consegue só isso Ele consegue demonstrar Que essas pessoas Não conseguem colocar dados Falso de computador E a perícia diz Que a perícia constatou Que os dados foram inferidos Posteriormente A apreensão do computador Então o que que a gente gostaria Pra resolver também Pra não tomar o tempo De vocês Que é precioso A gente gostaria Que essa Essa apuração do certo Em relação ao Flávio A esposa do Flávio Eu Nós Nós não temos procuração Pra isso Mas eu acredito Que Dos irmãos Da família toda Do Flávio Deveria ser feita Pra saber Pra mostrar Quem são Porque a partir do momento Que a gente tem essa apuração Uma dessa aqui Do Flávio A gente consegue É Que A gente consegue Pedir a anunidade Disso tudo E a gente não consegue Pedir a anunidade Só do caso do Flávio Porque A grande questão é Ela pode falar o seguinte Ah que o O presidente da república Tá querendo se utilizar Da estrutura da presidência Pra defender o Flávio Só que esse caso aqui Isso que a gente destruiu Pode beneficiar de uma forma ou de outra Todas as pessoas foram atacadas Então não dá pra dizer Que é uma coisa Partidária Ideológica Eles Eles Não Eu peguei aqui Então E com isso A gente consegue Anular A fúrgula da onça De um ano diário É É A outra É É É É É É É E aí Tudo que eu estudei do Flávio Os imóveis do Flávio A gente não tem Não tem Não tem Aí eles falam que a gente não entra no mérito Mas a gente não tem que entrar no mérito agora Não Por que? Porque o processo é todo um deles muito ilegal O processo é ilegal Porque A gente vai assinar o MP Do que a gente tem Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Dar margem pra eles contratar Eles não tem a menor noção que a gente sabe disso Qual seria a outra opção que a gente poderia fazer sincera através da Jessy Eu entrar com Uma reclamação no Supremo Porque a forma que impede o relator é de uma neta É temerada Como se é a relação que ele tem com essas pessoas Eu já não sei Eu já não sei Eu acho que ele vai definir Eu acho que ele vai definir Não tem como não definir Mas eu acho que ele vai definir Mas a gente vai pedir uma procuração especial do certo Para dizer o seguinte Olha, pode começar sim a investigação através de relatórios Mas de forma de As comunicações são formais Transparentes Não é você mandar por e-mail Tem comunicação no e-mail Para a Receita direto do MP Com a Receita Federal sem passar por judiciário E o que é mais curioso é o seguinte Depois que começaram Essa é a terceira ou quarta operação especial que se consegue Eles começaram a tentar Depois da decisão do Supremo Dizendo que eles podem conversar Os órgãos de controle podem conversar entre eles Só que tem que ser tudo formalizado Porque precisa haver um controle posterior Eu juntei aqui uma informação da Corregedoria Da Receita Federal dizendo o seguinte Que não é necessária a formalização Porque depois da instauração de PAD Qualquer irregularidade fica suprida Imagina isso Ontem eles fizeram a proeza de ontem Provavelmente estão desconfiados Eu acredito que eles já possam estar desconfiados Porque ontem saiu uma publicação Curiosamente Ou seja, eu tinha que estar se preparando Para vir para Brasília Eu estou falando isso com o fato de um tempo Mas a gente estava levantando Esse bom judiciário de operação especial Que realmente constatam Todas essas decisões aqui Que constatam que eles invadiram Na senha mesmo de outras pessoas que sofreram O juiz readmitiu um funcionário público Porque viu que foi de uma forma ilícita O modo operante deles A gente está falando de 14 anos E agora a publicação ontem Dizendo olha Como se fosse um compliance Não, digamos Não, mas um instituto Que era um compliance Na Receita Federal Quem controla Quem controla são essas pessoas Pessoal, a melhoria Você vai pesquisar de forma transparente E eu vou pedir isso Não E o que que acontece É A gente precisa Que isso seja feito O ponto antes Porque É A nossa impressão É que o Fábio não vai parar de apanhar Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai parar de apanhar E o negócio desse É complicado Eu entendo o grau de problema Que isso pode trazer Por quê? Porque isso é a Receita Federal do Brasil É a corrigidoria da Receita Federal do Brasil Eles estão lá Eles estão lá Há 14 anos Eles fazem Eles mudam Eles substitutos Aí entra Eles fazem aquele sistema De rodízio e patentes Isso aí explica a roboleira 20 anos Isso explica Isso explica Isso explica Isso explica Isso explica tudo Essa questão já foi judicializada em algum momento? Não Não A gente está tendo muita cautela Eu não faço nada sem falar Tem que fazer uma análise Contundente Esse álbum É realmente robusta Essa questão Desses quatro auditores Isso realmente foi barrada Por isso aí Eu tenho aqui a prova Porque esse é o caminho correto De averiguar alguma possível vulnerabilidade ali O que circula realmente é a promiscuidade entre MP e Receita desde o começo Que não é apenas o co-pay É os pay na ponta Os pay na ponta Os pay na ponta Os pay na ponta Exatamente Exatamente O que bate Não é uma novidade O que bate na questão do e-mail Que já é sempre levantado com a quebra de sigilo bancário Exatamente Isso é bastante robusto Qualquer que seja um ministro do STF Ele vai abraçar essa causa Nessa questão Desculpa Desculpa O Flávio me falou Para eu não fazer isso E queria ser condenado Mas deixa a gente dizer Isso já foi levado ao STF Por uma das vítimas Eles sempre pegam uma novidade ali Da questão do RINF Estou colocando a parte que aprova do RINF Os três ministros do STF já tiveram esse problema com a Receita Que eles falam com eles O próprio Gilmar Mim Sim Se vier pela via do GSI Não é a mais correta Por quê? Porque são dados diferentes de inteligência Dados ordinários Nós estamos com uma celeuma A inteligência está sendo atacada O STF não está num bom momento para isso Mas Esses são dados fiscais e bancários Que eles vão colocar como sigilo Então o GSI Não vai ter acesso Com a barreira da própria Ministério da Economia E o próprio ministro Paulo Guedes Não vai poder estar do lado Politicamente O general Heleno Vai ser crucificado Como personalidade Em prol do Flávio Bolsonaro Que está provocando Essa questão Em prol do processo Acredito que vocês vão melhorar também Mesmo com previsão legal Tem lei de pesquisa legal Mesmo com previsão legal Nesses juízos de exceção Que está tendo da STF agora Previsão legal não quer dizer nada É, a gente obteve uma informação Que o Gilmar Mendes Ele é intimamente ligado ao chefe da receita Então aquilo que pode ser mexido no governo Então Exatamente Então Tem que perquerir o lado Bastante robusto Que não venha a dar Qualquer tipo de Direção contrária Para que não se dê A decisão de nulidade Porque a questão É o RIFI inteiro Está se perquerindo Aí vem todas as partes De requerir os requisitos A pessoalidade Em cima do Flávio O dever Da obrigatoriedade Da ação penal Que nem um dos outros 50 vezes mais São dirigências Para não dar Juízos conflitantes Só do Flávio que anda Se alguém está com problema Mas o que acontece O que a gente está pedindo para o GSI Não é anulidade A gente está querendo 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 Para o CERPRO Mais vinculado a um dado de receita O CERPRO vai dar Não, esse dado é fechado É de sigilo fiscal e bancário Nas próprias legislações de inteligência Colocam que de investigação criminal E sigilo bancário e fiscal A gente não pode entrar Não estou querendo do outro Estou querendo ajudar no caminho Porque eu não entendo que vocês estão no caminho De demonstrar uma anulidade Devida que esse é o ponto nodal da questão Não, mas a gente está A gente tem procuração das pessoas para pedir isso A pessoa, o sigilo É para resguardar Que vai acionar o ministério palaciano Sim Para fazer uma provocação Para uma questão concreta judicial Em cima do Flávio Que não vai ter sucesso Você acha? Tenho certeza Você acha que se fizer a apuração especial do CERPRO não vai continuar? Porque inteligência já assim Não pode ter acesso a esses dados De quebra de sigilo bancário e fiscal da Receita Tem que vir de dentro da Receita Sai a determinação agora Reforçando A gente já não tinha E agora saiu a declaração O que a gente quer Alterou o COPEI Alterou o COPEI Não sei se está vinculado a partir de agora Tem que verificar com calma As pessoas estão ali tentando fazer Porque quem era o CERPRO Nessa época E eu conheço Realmente estava fazendo esse trabalho Quem era? Tira quatro chefes Estão lá 14 anos Sem motivação Tira um? O atual corregedor O atual corregedor da Receita Federal Que é o... Barros O secretário da Receita é um cara muito bom Ele não está vinculado Ele é... Ele é... Ele é... O Tostes O que eu sou de presidente É que o Tostes Ele é uma ótima pessoa Ele não faz parte desse esquema Mas o corregedor Salvo engano No... O esposéu Não, o esposéu era lá embaixo Lá no Rio No score 07 O Barros Ele não apenas Assim, com todo respeito Eu estou falando isso Assim, não quero ser leviana De apontar o dedo pra alguém Mas pelo que eu já verifiquei Essa denúncia inteira Uma denúncia semelhante a essa Foi enviada pra ele E ele simplesmente não fez nada Pediu pra curar O negócio é o seguinte Você mostra pra corrigidoria Da Receita Federal Que um grupo de pessoas Um dos escritórios de corrigidoria Tá praticando ilícitos Recorrentemente Pra destruir pessoas E reputações E o corrigidor da Receita Simplesmente se cala Não apenas se cala Como em relação ao sindicismo Ele ameaça o sindicismo Ele está... Ele está... Prevaricando A prevaricação dele É incontestável Se ele não estivesse Permanecendo Nessa posição Que ele está Se ele não permanecer Na posição que ele está É possível fazer essa Averiguação Eu entendo Que porque... Acabou sendo corrigido Pelo que vocês estão relatando Está aqui Foi travado Foi totalmente travado É o mesmo pessoal Está com a mesma vontade De apurar essa questão? O sindicismo? Se tiver algum contato Se tiver algum contato ali Eu tenho aqui Eu tenho O relatório Do conselho de árbitros Do sindicismo Mostrando Item por item Das irregularidades Que essas pessoas praticam Indicando Que eles sejam excluídos Dos padros do sindicismo Do sindicismo E aí A partir dessa Manifestação Do sindicismo O procurador Da república Do Rio de Janeiro Vai pra cima Do sindicismo E ameaça o sindicismo Dizendo Se vocês continuarem Investigando A corrigidoria Vocês vão ser processados Inclusive Pessoalmente O que que ele fez? Como é que a gente pode dizer Que essa pessoa Não está em coluio Inclusive Nós temos Eu não coloquei aqui Mas eu já tenho Algumas outras decisões Ou manifestações Desse mesmo Procurador da república Fazendo a mesma coisa Em outras situações Demonstrando Por A mais B Que ele está Passando Panos quentes Em cima Das ilegalidades Praticadas Por esse grupo Né? Essa manifestação Do procurador Como levou Essa manifestação Do procurador Que foi agora Em novembro Em dezesseis anos Ele ameaça Ele ameaça O procurador Depois entra A AGU E me faz Uma inicial Com sessenta e uma Aulas Francamente Sessenta e uma Aulas A AGU A AGU Não tem tempo Para fazer isso A gente Que é advogada Privada É difícil Fazer uma peça Grande Aí vem o juiz Mostra Demonstra A ilegalidade Do procurador E aí E aí No final Vem a CGU E faz a mesma coisa Detalhe Que eu tenho aqui Uma das vítimas Me faz uma Manda um e-mail Para o Bacos A CGU Defende a Corregedoria Defende Defende E aí o juiz Fala assim Olha Isso que vocês estão falando A União Não tem que ser paulativo nisso Não Escure a União Então Não é que defende a Corregedoria Não é a Corregedoria Então houve uma língua Foi sim Foi sim O parecer da AGU Está tudo aqui Também O parecer Veio a manifestação da AGU Veio a inicial feita pela AGU E o juiz falou assim Olha AGU não tem que se meter nisso Isso é uma questão privada Dessas pessoas Eu nunca vi a AGU Se meter em questão privada Não É necessário Segundo grau Até onde eu falo Eles inventam isso Exatamente Eles inventam Eles inventam a palavra nas mãos dele Então eles não são investigados pela Procuradoria A Corregedoria está fechada com eles E eles fazem o que eles querem Há 14 anos e está por certo Quem assina pela AGU Não Eu não Eu não Eu não Eu não sei se você ouviu, presidente Há um tempo atrás Uma matéria Que eles fizeram uma relação De todos os assessores Desde a época Quando eu li aquilo Eu rio Fizeram Essa imprensa que foi lá Pegou minha relação De 89 e 90 E como assim Eu sou de vereador Mas eu estou no mundo De dentro do dia Estão ali em cima do caso Não é a mesma coisa Igual Para mim Eu achei que o mesmo Com os mesmos Meios alimentares Jardim O rífero do Frederico Que chegou Isso aqui é só uma boa relação Da investidação de um lado com o Frederico Por que investigar o Frederico? Com calma Por que investigar o Frederico? Por que investigar o Frederico? Por que investigar o Frederico? É, é A gente tem quatro operações, o Ministério Federal, a gente tem uma sugestão que a gente não teve uma ideia de que vocês passam o resto, vocês vão nos fazer essa vontade de chegar nesse tipo, entendeu? Pirâmide, o Fred, com as podras, com as filhas dele, com o Cristo Espírito, isso não é relatório normal de quatro, de toda a cor, a roger, 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 o que isso tem a ver com a investigação, não faz nada. Tem indícios que ele instala um processo próprio, o que acontece aqui no trabalho do Rio de Janeiro, as empresas não são próprios do Rio de Janeiro, ele não tem a base de trabalho, do labor de um exército do Rio de Janeiro, não, o que você tem que fazer? Me fala por que o Fred vai investigar o Rio de Janeiro? Porque, tipo, o Rua, apareceu um rio que está entrando com o lavagem dela, para quem... o que é o que é o que é a parte de o espontâneo é o Eles falam que isso é uma... Eles falam que isso é uma... Eu acho que ele levanta Esse é uma coça Isso está muito bem... ... Aí... ... ... Tem negócio com o Vasco e o César Antes, não é agora, vai comigo ... ... ... ... ... E eu não vejo nenhuma ... ... ... ... ... ... Então, ele está bem com o Flávio, porque ele está interessado de fato naqueles, mas aquelas outras pessoas ali, quando aparece o Flávio, quando ele sabe o potencial do presidente ser eleito e saber que eles estão apontados na época 12 anos, a gente tem que ir nesse caminho, isso é que se a gente tem que fazer isso aqui, a gente tem que fazer isso aqui, o Flávio, o Flávio está dedicando e dá a ver com essa chave. O Flávio está dedicando a Opio, mas não tem que fazer. O Flávio está dedicando a Médio Pá, ajudando a fazer. O amigo dele foi preso e ele tinha numa empresa, nunca funcionou, que achou que fosse um... Tem gente que pô, a gente teve mil, depois dela, você vai fazer um negócio novo. Mas tem gente que vai fazer um negócio novo. E tem muito pouco muito que foi um negócio novo. Foi o voto que ela ira hoje. Eu fiz tudo, eu não sei, eu não sei. Isso, eu não sei. A Juara já falou, a Juara tá no lado do mês, já foi despachada. E vocês não vão ver. Então, vocês têm uma informação. A gente vai fazer de acordo. Que é o que eu tenho que identificar. Se eu tenho que ser doutorado. Não existe. Você pode doutorado. Não existe muito tempo. É por isso que eu tinha que fazer. Porém quem fez isso aqui? É claro que eu tenho 10 meses em uma vida, eu não gosto de faixas, eu tenho uma carinha com essa área, porque o cara é que eu faço aqui no agora, eu não tenho visto a minha vida, isso é mal, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu comprei em 2011, eu não tenho nada, 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 eu não tenho Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Agora, cá que ele é, fica admirado. Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Agora, cá que ele é, fica admirado. Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Agora, cá que ele é, fica admirado, ele está em pé ainda. Já mudou, mas ele deve dar para sair, mas pode sair. Ele está em pé ainda. Ele pode sair ou não? 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 Obrigado, senhoras e senhores. 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 Eu não sou investigadora, mas é porque o que a gente está fazendo é o seguinte, a advocacia criminal hoje tem que ter uma investigação defensiva. Pesada. Mas se nós não atuarmos nessa área da investigação defensiva... Isso mudou de 15 anos para cá. Ninguém trabalhava na investigação, na ativação penal. Agora é o mais importante. E esse trabalho aqui, eu acho, eu com toda humildade... Eu acho que é muito importante, eu acho que é muito importante. Vamos lá, Marcos, vamos descer, vamos lá, vamos descer, vamos lá. Tudo bem? Como vai, Marcos? Tudo bem? Maravilha. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Vou jantar. Mas eu acho que a gente está envolvido, senhor, Marcos, a gente está todo caminhando para a sala. Não é fácil, não, não é, Gabriel? Não, isso aqui não. Estou acompanhando bem o trabalho. É bom ver que vocês estão no caminho, não é? Cuidado com a... Tem alguns caminhos para ir, para acertar. É a época da boa, para o futuro. Eu acredito que a gente consiga... Eu acredito que a melhor saída é dentro da Receita, pegando sério, com uma apuração que não tem como voltar atrás, uma apuração administrativa, que se travar, judicializa. Tem que ser lá de dentro. Mas tem que ser, ó... Não pode ser do agente político o ministro da Economia. Tem que ser na Receita, apontado, mostrando que tem uma notícia para ele que ele botar para baixo. Eu acredito, aquele negócio que eu até mandei para você outro dia. E se a gente fizer um pedido... Se a gente fizer um pedido de recorrimento, que a gente faz um pedido de recorrimento, que tem um pedido de recorrimento para mim, que tem um pedido de recorrimento... E aí, vamos ver como é que chega a isso. Ah, e tem mais. Um negócio que eu não contei ainda, que é importante falar para os senhores, que é o seguinte, além disso, eu apurei, vou dar de presente, um brinche, um bônus, algumas outras ações desse grupo. Tem uma das ações que é da Cozã, sabe o caso da Cozã? Eles fizeram uma, eles perdoaram uma dívida de um bi da Cozã, da ESO. Então, eu tenho mais oito. Isso já não foi no conselho aqui em cima? Não. Foi lá? Foi lá. Foi lá embaixo. Tudo no Rio de Janeiro. Tudo no Rio de Janeiro. Você fala, olha só para o... Isso explica também a roupa dele no Rio de Janeiro. Porque quem tem moral para fazer alguma coisa com esse clima? Por isso que o Cécio Cabral roubou, que roubou. Eduardo Paes deve ter roubado um monte. General, esse tempo volta da receita, tem que sair lá e lidar para mim. A gente fez uma das relações com o Cécio. Pode falar com o Cécio, o Cécio, o Cécio, o Cécio, o Cécio, o Cécio, o Cécio. O Cécio, o Cécio, o Cécio, o Cécio... O Cécio é um trabalho de dois meses precisão. Tendo contato com o Cécio que foram demitidos por esses caras. Ah, tem requecimento inicio. Ele ignora a herança que ganhou do Cá. Ele ignora que a mulher tem um salário de rede de Itanema que a fatura. Ele ignora tudo isso. Ganhou que esse mal é uma levantação. Isso não tem a missão. Eu acho que o Cécio é um problema. O Cécio é um problema. A prova vai acabar prescortando, cadência, prescrição, se livrando de prova, já está mostrando diligência. A obrigatoriedade de trabalhar, a solidariedade foca naquele período que vocês estão trabalhando aqui, vai dar um controle para os estudantes que não têm problema criminal. Mas eu vou ter uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa que não tem pessoas que estão muito preocupadas, já não trabalham nas empresas e que praticam coisas. Imagina o monitorando isso, a hora que eu acordo, a manhã está aqui, duvindo, o público, não parou, assim, e vocês já sabem o meu, eu tenho que o meu marido, não duvindo, pois eu estava lá, você está parado para cá. Eu não consigo encontrar, não consigo, eu vou ter alguma reação. É um grande problema na CERC, é um diretor da CERC, que não tem um trabalho na CERC, que não tem um trabalho na CERC, dentro da CERC. São questões políticas, ok, o que é o nosso psiquiatra é o nosso que eu corro, tinha uma grande mança de 100 milhões que nunca entrou em carga, para não manter o contrato com a empresa. Quando você não acha que eu não sei, mas eu vou fazer para vocês de uma maneira de falar, as maiores coisas que eu não tenho a pensar, o que eu tenho a pensar, o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que pagar, isso é a minha pessoa, a minha pessoa, a minha pessoa, eu tenho que pagar. Eu vou, eu tenho que pagar, eu vou ter diámetro, eu vou ter diámetro, eu vou ter diámetro, eu vou ter diámetro. Obrigada. 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 Então tá, vamos despedir de vocês. Obrigada. Como vai? Não vejo mais vocês, né? Tudo bem? Já teve? Nem eu. Ou então ele já teve nada, né? Não é possível nem o pé. Não, mas assim, nós não tivemos não. Pelo menos até a segunda semana atrás. Obrigada, hein? Não é o deputado. Obrigada. Vocês entraram pelo elevador de lá ou de lá? Olha, eu vou ter muito a família que eu acho que é mais de perto. Eles vieram no pé. 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 Eles viram no pé. Eles vão no pé e vocês vão no pé de lá ou pessoas. Não vão ver né? Eles vão no pé disso aqui. Eles vão no pé. Eles vão no pé. Eles vão no pé. E a questão do foro dele, que você não estava na escola? Porque se eles se mantives... Se eles se mantives, deputado estadual, eu estaria com o foro, não é isso? É, aí só... Tem uma turma lá... Ele não perdeu o foro, ele trocou. Você fez comentar o Distinguished na outra turma. E aí eu acho que a turma vai para o lado dele. Não tem hierarquia de cargo legislativo, certo? Mas dá para ser atribuído. Para chegar a senador é muito mais difícil. Então, se ele não tivesse, se ele tivesse deputado estadual, eu manteria. Em que momento ele ficou para a primeira estrada? Nem um dia, nem um dia. E o Itabaiana lá, julgando o civil e o eleitoral. A gente acabou a suspeição, representamos contra ele, está respondendo. A impessoalidade em que o procedimento está na frente, ou seja, está uma excrescência para todos os lugares. Não, é uma aberração, é uma coisa horrorosa. Então, o que eu acredito é que você tem que construir o caminho, o que é contundente que vocês estão trazendo, de chegar na lei correta, no lugar correto, está sabendo que vai chegar, para poder dar a decisão. E administrativamente, acho que dentro lá da receita, acho que é o caminho. Vamos ver, vamos conversar. O caminho tem que ser processual, materialmente é muito ruim, a história é ruim. Entrar na administrativa, o conselho depois é atar no início. Não, vai ter uma questão principal de unidade. Entrar no médico, se fez ou não fez, entendeu? Não é bom. Não é bom. Tá bom, vou deixá-los aqui. Seja um prazer, tá? Prazer, prazer. Ah, eu dou um negativo, vou tocar. Agradeço a minha bravilha, eu passo os anos. Até mais, pessoal. Obrigado, hein. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá, acabou.